11 horas e 48 minutos, você que tem do outro lado ligado aqui no nosso programa da comunidade, quem vai trazer o recado pra gente agora é o Valdir do Ipermen. É, Valdir tá na área. Valdir tá na área para a alegria do pessoal lá da técnica e é ele que traz o recado agora pra gente. Fala, Valdir. Alô, Marcia, estamos de volta pra trazer mais clientes que já compraram e aprovar o Ipermen. Ipermen. Veja o que vai dizer o seu Antônio aqui de Manaus agora. Seu Antônio, como estava a diabetes do senhor e como ela ficou depois de tomar o Ipermen? A diabetes ela sempre dava 200, 250, aí eu cheguei a diabetes dar 340, né? E aí a diabetes agora tá mais controlada. Que maravilha, seu Antônio! Então, seu Antônio, o Ipermen é bom ou não é, seu Antônio? Se não fosse verdade, se o Ipermen não funcionasse de verdade, eu jamais teria continuado. Eu já tô com quase um ano que eu tomo. Isso é sinal de que eu me dei bem. E enquanto eu estiver fazendo efeito, eu vou continuar tomando o Ipermen. Vale a pena comprar. Compre agora o seu Ipermen na promoção. Dois frascos por 100 reais. E pode dividir em duas vezes no cartão de crédito. Um Ipermen é pro seu pai e o outro pra sua mãe. Tá chegando o dia das mães, tá esperando o quê? Ligue agora! 994-30-4646. 994-30-4646. Mande um WhatsApp, faça o seu pedido ou corra pra loja. Floriano Peixoto, 215, no centro de Manaus. Muito obrigada, Valdir. E olha só o assunto que a gente vai trazer pra você agora. O desemprego do Brasil ainda continua em alta. Isso, além, é claro, de causar problemas nas finanças do trabalhador, ainda tem refletido na saúde física e emocional dos empregados. Uma pesquisa mostrou que 56% da população estão nessas condições. É o que a gente acompanha agora na reportagem de Priscila Gama. Pelo menos 246 mil pessoas estão desempregadas hoje no Amazonas, segundo o IBGE. Kevelin faz parte desta estatística. Ela trabalhava na zona rural de Presidente Figueiredo. A jovem, de 21 anos, decidiu vir para Manaus em busca de emprego e assim conseguir pagar os estudos. Muito difícil mesmo. A pessoa sai, passa o dia todo, entregando currículo, entregando currículo. E a gente com uma esperançazinha pra ver se alguém chama, liga. Mas nada, nem isso, entendeu? Nada. Eu não te ligo nem pra dizer assim, ah, tu não foi chamada, tu não foi selecionada, entendeu? Aí é muito chato isso. Todos os dias a rotina dela tem sido a mesma. Sair de casa cedo e distribuir currículo pela cidade. O que Kevelin faz, muita gente tem feito. De acordo com esta lojista, as demissões têm sido comuns nos últimos anos. A gente faz uma análise na pessoa que está precisando mesmo. Porque tem gente que chega conosco e fala, estou precisando muito. Então a pessoa que se desempenha em vir da sua moradia até o nosso estabelecimento, é porque ela está precisando. E quando ela vem cedo, a gente sabe que ela está disposta a começar o batente dela cedo, né? Então a gente vai, analisa e chama. De acordo com uma pesquisa, o desemprego não afeta apenas as condições financeiras do brasileiro, mas também o estado físico e emocional. Hoje, 56% da população se encontra com baixa autoestima. E essa mudança de comportamento preocupa. Na hora que eu estou, por exemplo, muito estressada, eu começo a ter um grau, uma carga muito grande, por exemplo, de cortisol no corpo. E isso inevitavelmente pode se transformar numa gastrite. Então, além dos sintomas emocionais que vêm dessa autoimagem, dessa autoestima comprometida, eu passo a também ter problemas físicos, biológicos. Além das consequências na saúde, o desequilíbrio emocional também pode interferir na hora da entrevista. Isso interfere muito na questão da admissão. A pessoa tem que ir para a admissão tranquila, para evitar um transtorno de ansiedade, de não conseguir expor suas qualidades durante o momento da entrevista. Dona Maria Siqueira sabe bem qual é a dificuldade de estar desempregada. Ela está sem trabalhar há dois anos. A pedagoga diz que cada vez mais voltar ao mercado fica mais difícil. Está triste, né, a situação. Por exemplo, na minha casa, eu que sustento a casa. Tenho três filhas, todas três de maior, nenhuma estão trabalhando, elas só estudam, para entrar nessa luta, né. Eu estou avaliando péssimo. Está muito ruim a situação do nosso país. Ainda de acordo com o levantamento do IBGS, compararmos o número de desempregados do ano passado com o ano de 2016, a queda foi menor, 7,7%. O que demonstra que, mesmo com dificuldades, as pessoas têm conseguido voltar ao mercado de trabalho. Olha só, a gente viu ainda há pouco uma pedagoga. Preste atenção nisso. A pessoa é formada, estudou, se empenhou durante a vida inteira para poder entrar na profissão e desempregada. Nós conversamos sobre isso aqui há mais ou menos duas semanas, quando nós recebemos aqui nos nossos estúdios uma entrevista que falava justamente sobre esse plus, sobre esse além da graduação. É imprecedível que o graduando, né, aquela pessoa que está fazendo a faculdade ou que concluiu a faculdade, tenha uma visão do que a profissão dele possa oferecer. E, principalmente, que perceba o nicho que ninguém está vendo. E, para isso, você precisa conhecer bem a sua profissão e conhecer bem o mercado de trabalho. Você não pode simplesmente ir para o mercado de trabalho sem saber exatamente quais são as vertentes que você precisa abarcar. E ser um diferencial. Formar, muita gente forma. E nós estamos falando de, de repente, pessoas, turmas de 30 profissionais, de 40 profissionais, de 50 vezes profissionais, que chegam no mercado de trabalho assim, ó, a rodo. E qual é o seu diferencial? Você está chegando no mercado de trabalho e você ainda vai pesquisar, depois que você forma só, o que é que você vai atender naquela sua área? É aí, nesse momento, é que você vai pensar nisso? Não. Tem gente muito preparada, e isso eu falo, inclusive, de educação de fora do nosso país, educação de fora do Brasil, e talvez seja essa uma das grandes falhas que nós vemos na nossa educação pública e, às vezes, até na educação privada. Como um pai percebe as habilidades do filho, percebe os dons dos filhos e começa já desde cedo a trabalhar aquilo, a motivar, a incentivar o desenvolvimento daquelas habilidades e daqueles dons, para que ele seja um adulto com uma profissão bem sucedido, e eu não estou falando de dinheiro. O bem sucedido não é aquele que tem dinheiro. O bem sucedido é aquela pessoa que consegue se desenrolar no mercado de trabalho, que colabora, que treina outras pessoas, que trabalha outras pessoas. Esse é o bem sucedido. 11 horas e 56 minutos, destaque, põe para a minha cabeça aqui da entrevista, meu amor. Coloque aqui, o diretor está aqui dizendo, o bem sucedido, eu posso falar, diretor? O bem sucedido é aquele que tem dinheiro, sim. O dinheiro é uma consequência, o dinheiro é uma consequência do seu trabalho. Aplausos! Mas quando você trabalha, quando você trabalha no que você ama, quando você trabalha no que você gosta, você já é uma pessoa bem sucedida, você está feliz. O mundo nos gira, ele capota, né? 11 horas e 56 minutos, vamos dar continuidade às nossas entrevistas. Hoje nós já recebemos aqui nos nossos estúdios a doutora Benigno, que estava conversando conosco sobre a candidatura dela ao quinto constitucional, que é a vaga desembargador, direcionado aos advogados. Nós estamos recebendo aqui agora nos nossos estúdios o professor Elcio do Carmo Ribeiro, que já está aqui, advogado desde 89, é doutor em ciência política na França. Ah, senhor, que sonho é esse que a gente tem, né? Ciência política na França. E eleciona há mais de 23 anos em diversos cursos da graduação e também da pós-graduação para alunos de direito, economia, administração, jornalismo, contabilidade, serviço social e por aí vai. E também relações internacionais. E ele está hoje aqui conosco e vai conversar com a gente sobre o quinto constitucional. Você que está aí do outro lado acompanhando o nosso agora, a partir deste momento, já sabe que nós estamos recebendo vários candidatos. Vamos receber todos para justamente levar a você que está aí do outro lado, informações sobre esse quinto constitucional. O que é que já foi explicado na primeira entrevista. E a gente vai receber todos os advogados aqui, que estão concorrendo a essa vaga, né? Obviamente. E eles vão explicar para a gente quais são os objetivos para poder melhorar o poder judiciário e tornar mais acessível aos advogados. Bom dia, bom dia ainda é. Bom dia, doutor Elcio, tudo bem? Bom dia, Márcia. Bom dia aos telespectadores do Agora. Sempre um prazer vir aqui e falar com você. Você sempre desenvolta. Ouvindo lá o Ivan, aproveito para dar um abraço à minha querida amiga Patrícia, a esposa do Ivan, que esteve com a gente durante um tempo. Durante muito tempo, né? É uma coincidência que a vida dá, mas a vida dá voltas, né? E o professor Elcio foi uma profissão também de faculdade. E ele hoje concorre a uma das vagas do quinto constitucional. A gente pega o seu currículo assim, olha aquilo tudo que o senhor já fez até hoje, né? Tanta coisa, já correu maratonas, inclusive. É faixa preta ou faixa coral? Tem faixa coral no jiu-jitsu? Qual é a sua faixa? Eu sou um aprendiz constante, né? 41 anos de jiu-jitsu. 41 anos de jiu-jitsu. Eu estou aprendendo ainda. Aí você que está aí do outro lado. Mas ele está concorrendo a vaga, ele faz tudo? Faz. Inclusive a Jeane também, né? Já correu 100 quilômetros, foi isso? Ah, eu e a Jeane, que é patrocinadora do programa das Três Elefantes. Não só a Jeane, como o Jorge, o esposo dela. Nós já treinamos mais de 100 quilômetros juntos, não tem menor dúvida. Ela está aqui tietando ele, filmando ele aqui, viu? Qual é a importância do advogado compor o Tribunal de Justiça? As decisões de segunda instância do nosso Tribunal de Justiça? Na verdade, Márcia, tanto a Constituição determina um quinto das vagas dos tribunais para os advogados, para os membros do Ministério Público. Então, isso é interessante para que dê uma oxigenação. É uma outra visão daquele que advoga, daquele que presta consultoria, daquele que vê o dia a dia da advocacia. Ele vai entrar no tribunal, a mais alta corte de julgamento do Estado do Amazonas, trazendo a visão daquela prática cotidiana. Eu acho que isso serve para uma renovação, serve para um novo pensamento, ajudar a formar uma jurisprudência um pouco distinta. A gente, quando fala em jurisprudência, para você que está aí do outro lado, acompanhando o nosso programa da comunidade, nós temos o nosso poder... E eu já conversei isso várias vezes aqui com você, porque eu sempre acredito que o cidadão precisa ter essa informação. Nós temos o nosso poder legislativo que faz as leis, o nosso poder executivo que está administrando aí o nosso Estado, e o Estado que eu estou falando é como um todo, não estou falando do Estado do Amazonas, estou falando da nossa união. E nós temos o poder judiciário que é o que dá movimento à legislação. E nesse movimento existem algumas ocorrências na nossa sociedade que a lei não atende como um todo. E é aí que é tão fundamental, várias cabeças pensando e várias cabeças decidindo a respeito da vida daquelas pessoas. Uma das características, para que o telespectador tenha uma ideia, uma das características da legislação, que é do direito, é a abstratividade. Então é normal que muitas vezes a lei, quando ela é confrontada com um caso concreto, ela tenha lacunas. E é nisso que muitas vezes nós, tanto advogados como os magistrados, vamos atuar cobrindo essas lacunas. Como é que o senhor vai colaborar nisso tudo? O profissional Elcio Ribeiro, o advogado, o professor, ou aquela pessoa que sempre procurou se instruir e trabalhar o direito com tanta afinidade, com tanto afinco? Pois é. Na verdade, a minha proposta, eu já entro representando um grupo de 73 professores, Márcia, que fizeram manifesto apoiando o meu nome para essa disputa. A gente até brincava. É o magistério na magistratura. Então eu pretendo colaborar, sempre levando, somando aos nobres juízes, aos nobres desembargadores que lá estão, um pouco de conhecimento, tentando colaborar, ouvindo sempre a advocacia. Nós temos uma lei da advocacia, 8.906, sancionada pelo presidente Tamar Franco, que prevê algumas prerrogativas, tentando fazer com que essas prerrogativas sejam, de fato, cumpridas. Além, claro, desse manifesto de todos os seus pares, e eu estou falando dos pares não só porque são advogados também, porque também tem inscrição na UAB, e porque também são professores, que acabou impulsionando essa decisão. É óbvio que o senhor já tinha no pensamento essa intenção, essa vontade de se candidatar a essa vaga. Porque a pessoa se candidata, claro, com o impulso dos colegas, mas tem esse primeiro pensamento polvoando lá a cabeça. Como é que o senhor pensa em colaborar, e por que levou o senhor a poder decidir por se candidatar a essa vaga? Sim, de fato, o pensamento não é de hoje, mas eu faço parte de um grupo de professores que em janeiro desse ano resolveu que nós iríamos apoiar alguém. E esse nome recaiu, não são apenas professores de direito, tem sociólogos, tem professores de filosofia, tem biólogos, tem pessoas que trabalham com a questão ambiental, e resolveram apoiar o meu nome até por conta de uma formação não apenas vinculada ao direito, eu também sou formado em ciências sociais e filosofia. E aí eu penso cada vez mais, Márcia, nunca parar os estudos. Eu acredito que o direito está em constante transformação, a gente tem que estar em constante leitura. E através disso eu espero, junto com os pares que eu vou encontrar, se eu tiver esse êxito lá no Tribunal de Justiça, colaborar cada vez mais para a aplicação da melhor justiça. O senhor falou agora há pouco sobre a legislação que garante algumas prerrogativas aos advogados. E ainda hoje eu posso dizer isso porque precisei atuar num processo de uma grande amiga minha, um processo de vara de família, e eu senti alguma dificuldade nessa visita. Até porque a gente tem aqui um horário muito apertado, eu sempre tinha que ir no início da manhã ou logo depois do programa fora para poder tentar manter esse contato ali com o magistrado. e em algumas ocasiões eu cheguei lá, sim, apesar de todo o trabalho ali, e, ah, ele está em reunião, ah, não chegou, a gente amanhã, que amanhã ele vai estar aqui. E acabou que a gente sentia essa dificuldade e até um pouco, claro, que a gente sabe que as varas, os tribunais, tem muito processo, é um volume enorme de processo, a gente sabe que tem essa dificuldade mesmo. Mas como é que o senhor vai trabalhar para poder realmente fazer valer a legislação no que ela diz o seguinte, o advogado não tem que marcar a hora, ele tem que chegar lá e tem que ser recebido, tem que ser atendido. Óbvio que nenhum juiz vai parar uma audiência para poder atender o advogado, às vezes ele estando na vara e tem que atender. O senhor tem alguma tática, alguma forma de trabalhar isso para fazer valer realmente a legislação? Eu acredito que a luz do sol, Márcia, a transparência seja fundamental. O nosso Estatuto da Advocacia, tanto no artigo 6º como no artigo 7º, ele trata de algumas prerrogativas que nós advogados temos para o exercício pleno da nossa profissão. Eu pretendo, caso os meus pares me honrem com essa indicação, e eu seja escolhido posteriormente pelo tribunal e pelo governador, eu pretendo fazer valer de forma integral esses dois artigos, o 6º e o 7º. Para isso, acho que a transparência vai ajudar. Eu pretendo que cada dia tenha uma lista de pessoas que eu irei atender e de horário disponível para atender essas pessoas. Como você bem falou, é evidente que tem horas que você vai estar em uma audiência, tem horas que você estará recebendo outras pessoas, mas nada impede de você fazer valer as nossas prerrogativas que estão lá na nossa lei da advocacia. Professor Elcio Ribeiro, muito obrigada por ter vindo hoje aqui no nosso programa. Sempre um prazer, Márcia. Um prazer é todo nosso. Prazer falar com você, prazer estar aqui com vocês. Pode fazer as últimas considerações aqui? Eu acho que o diretor está falando, está cheando o diretor o ponto aqui, viu? Você quer fazer alguma pergunta para o professor Elcio Ribeiro? Quer fazer alguma pergunta? O diretor está querendo fazer pergunta aqui também, né? Bem a Patrícia que está mandando aqui perguntas. A Patrícia Teixeira, querida amiga. A Patrícia Teixeira, querida amiga, né? Então vamos lá. O diretor disse que a gente está até aqui um tempinho. Como é que funciona esse lead diário com os advogados? O senhor é um advogado que tem ali todo um trabalho no magistério. Lida todos os dias com os formandos em direito. Lida todos os dias com pessoas que o senhor está colocando no mercado de trabalho e preparando não só intelectualmente, mas também psicologicamente. Porque eu me lembro das aulas e sempre tinha essa conversa. Como é que o senhor também vai trabalhar os advogados nesse sentido? De colocar profissionais realmente experimentados, profissionais realmente capacitados e habilitados no mercado. Existe uma colaboração para o Tribunal nesses casos? Sim, Marcia, veja bem. Eu advogo desde 1989 e eu leciono já há quase 25 anos. É um bom tempo. Então eu costumo dizer que eu também ensino a advogar. E muitas vezes nós vemos um hiato entre o que nós aprendemos na faculdade e a prática. O que eu pretendo, um dos posicionamentos que eu gostaria é, acima de tudo, mesmo estando no tribunal, se eu tiver essa honra, não parar de lecionar. Eu acredito que o contato cotidiano com quem está chegando serve para oxigenar as ideias. Como cantava o Belchior, na Borda de Regina, o novo sempre vem. Então essa ideia de você ter contato com quem está chegando, eu acho que é algo que serve para impulsionar a tua visão e colaborar cada vez mais para que a justiça seja a mais ampla possível. A gente sabe que o exame da OAB, ele filtra muito essa enxurrada de profissionais. Na marcha hoje, de 100 alunos que concorrem ao exame da OAB, a média nacional é de que apenas 15 conseguem êxito ao final. E aqui no Amazonas é um pouquinho menor ainda. Eu ontem estive conversando com dois amigos que têm cursinhos preparatórios. Eles me falavam que às vezes chega a 11% apenas o número de aprovados. É, a OAB está exigindo cada vez mais e os profissionais que se prontificam a se tornarem advogados, eles têm que estar cada vez mais preparados. Isso, de certa forma, é bom para a população que vai ter pessoas de um esmerado preparo para lhes defender. Para defender e viabilizar o Poder Judiciário. A gente sabe que apesar da população ter várias formas de acessar o Poder Judiciário, por meio da Defensoria Pública, até a legislação do Juizado Especial, que prevê que o próprio cidadão vá pessoalmente demandar os seus direitos em causa de até 20 salários mínimos, mas a gente sabe que a presença do advogado, ele é fundamental, é fundamental, a presença é fundamental para poder ver aquelas respostas todas trazidas ali para o cidadão que está precisando tanto do Poder Judiciário. Agora sim, faça suas considerações finais, por favor, e converse com todo mundo que está em casa, que tem a inscrição na OAB e que está de implante para poder convencer essas pessoas a votar no professor Elcio Ribeiro. Márcia, eu agradeço primeiro o espaço que vocês estão nos dando, eu acho isso excelente. E eu falaria aos meus colegas advogados, a nossa proposta, na verdade, ela se assenta num tripé, que é o compromisso com as prerrogativas, a questão ética e o preparo intelectual. Eu espero que isso seja observado, né? E o meu número é o 19, Márcio. Eu espero que os colegas que estão nos assistindo, os ex-alunos, os advogados atuantes, possam se sensibilizar com essa minha proposta. Cada advogado pode escolher até seis nomes e me honraria muito estar no meio de um desses seis escolhidos por vocês, advogados. Então, já sabe aí que pode escolher seis nomes. Então, um desses é o 19. Olha, você que... 19, né? Olha, você, muito obrigada, viu, professor? Obrigado a você, Márcio. Prazer. Prazer todo nosso. 12 horas e 10 minutos, hoje é dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. E quem é o santo padroeiro do nosso trabalho, todos os dias, e do trabalhador, São José Operário, né? Então, hoje é dia dele. E aconteceu uma carreata hoje, justamente pra homenagear o santo. E muitas pessoas irem lá pra terem as suas carteiras de trabalho abençoadas, né? Os devotos de São José Operário. Valdir Adriano acompanhou tudo e é ele que traz os detalhes pra gente. Pois é, Márcio. A carreata teve início por volta das 9 horas da manhã lá no bairro do São José, na zona leste de Manaus. E percorreu as principais avenidas de Manaus até chegar aqui ao Santuário do São José, que fica aqui no bairro da Praça 14, na zona sul de Manaus. Claro que as festividades de São José Operário e também do Dia do Trabalhador vão se estender até a tarde. E pra falar sobre isso, o paroco aqui do Santuário do São José, o padre João Benedito. Como é que vai funcionar pela parte da tarde? É a parte da tarde, nós temos a missa às 17 horas, seguida a procissão e depois fechamos com o nosso arraial. Porque aqui é a festa do padroeiro. No dia 19 de março é a festa de São José, esposo de Nossa Senhora, que está mais ligado à novena. Aqui é a festa paroquial. E a gente fica muito contente com essa festa, porque é um dia de agradecer a Deus pelo trabalho. É o dia do trabalhador. E também é um dia pra gente rezar a Deus, pedir intercessão a Ele, pela intercessão de São José, pedir a Deus. É pela questão do desemprego, né? São tantas pessoas que estão desempregadas. E o desemprego é uma constante. E é uma das questões que a gente vai refletir na procissão à tarde. Bem como o tema da festa desse ano, que é juntos com São José, na superação da violência. Está ligado ao tema da campanha da fraternidade. E a carreata também tem esse sentido, né? De pedir paz no trânsito. Uma festa bonita, na realidade, vindo de lá da Zona Leste até aqui a Zona Sul. O senhor que já acompanha há 10 anos, né? Essa carreata que é feita em homenagem a São José. Como é que o senhor vê a adesão da população manauara? É, a cada dia que passa aumenta a participação na carreata. Aumenta a participação na festa do dia 1º. Embora a participação é indiscutível já dos devotos no dia 19. Mas é assim uma oportunidade de evangelização. É isso que dá uma satisfação para nós. É o momento que a igreja aproveita para evangelizar e reforçar a mensagem de Jesus. Pois é, está aí feito o convite. A programação se estende até o final da tarde desta terça-feira. Em homenagem tanto ao Dia do Trabalhador, que aí o São José não deixa de ser um padroeiro dos trabalhadores, nesse dia 1º de maio. E também a toda a população manauara que queira prestigiar. É só vir aqui até o Santuário do São José, no bairro da Praça 14, na Zona Sul de Manaus. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Valdir Adriano. Ai, Cris, agora eu fiquei preocupada. Tu falou atenção, Mansinha, para eu olhar para lá? Foi, Cris. Olhei, Cris, no final. Olha, gente, deixa eu dizer uma coisa para você. A fé, ela move montanhas e é impressionante a energia que circula em momentos como este que a gente está vendo aqui. Em momentos como este que a gente está vendo aqui. São José Operário, que é esse santo padroeiro, né? Pai amado de Jesus. A gente vê aí todo mundo se mobilizando. Pessoas para agradecer o emprego alcançado, o emprego almejado e constituído, né? Que conseguiu o seu emprego. E pessoas que estão lá com a carteira de trabalho para ser abençoada por São José Operário, para que consigam o tão sonhado emprego. Gente, o emprego da gente é o que nos dá dignidade. O emprego da gente é o que nos impulsiona a realização dos nossos sonhos. E é o emprego da gente que educa, que nos ensina, que nos faz ser pessoas melhores. Então, a gente precisa valorizar o emprego que tem. Precisa agradecer sempre, todos os dias. Nós, no caso, que estamos aqui de plantão nesse primeiro de maio. Tem muita gente que está em casa descansando, né? Aproveitando bem essa folga. A gente está aqui nesse trabalho, nesse dia primeiro de maio. E a gente chega agradecendo, né? Porque a gente sabe que emprego não é fácil. Que emprego não está caindo de árvore. Muito pelo contrário, a gente vê que toda vez o Cine está lá com uma fila enorme na porta de gente que está pedindo emprego, procurando emprego. Eu tenho pessoas caras, amigos meus, comadres minhas que estão desempregadas e que estão pedindo emprego há muito tempo. Então, a gente sabe o valor que é o emprego. E a gente precisa agradecer sempre. E se tiver sem emprego, agradece a vida, agradece a saúde. Agradece o ente querido que está do lado, colaborando nesse momento de dificuldade. Mas, principalmente, não nos tornemos pessoas amargas. Porque a amargura só traz coisa pior para a nossa vida. Então, sejamos sempre agradecidos. Independente de que situação. A gente, quando dentro do coração da gente tem agradecimento, a gente vive melhor. Vive muito melhor. 12 horas e 15 minutos, até a vida fica mais suave. Até a vida fica mais suave, mais tranquila. Vamos para o intervalo com essas imagens bonitas aí. E daqui a pouco a gente está de volta. E daqui a pouco a gente está de volta.